Então, Sadguru Ji, também temos algumas perguntas feitas online que chegaram para nós. Então, temos uma pergunta de Erin Hestrong. Ele, apenas para dar um pouco de contexto, nós vimos o vídeo. Sadguru Ji, correndo nos Himalaias, jogando bola, jogando críquete. Portanto, nesse contexto, como você se mantém ativo o tempo todo? Ativo o tempo inteiro? Você não deve estar ativo todo o tempo? Se a vida requisitar, as pessoas me perguntam, Sadguru, como você é ativo desse jeito? Porque, geralmente, meu horário de trabalho é algo em torno de 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, sem parar, por muitos anos vem sendo assim. Por quê? Por quê? Ei, eu estou reclamando e o sujeito está aplaudindo. Então, as pessoas seguem perguntando, como você se mantém assim? Como você faz isso? Veja, essencialmente, eu sou preguiçoso. É apenas que a situação do mundo requer ação? Se dependesse de mim, eu fecharia meus olhos e ficaria sentado? Sou feito dessa natureza? Se eu fechar meus olhos, posso me sentar assim até cair morto? Sério? Eu não tenho necessidade de ação? Não estou tentando me manter ocupado? Há muito a ser feito, então você precisa fazê-lo. As pessoas me perguntam, Sadguru, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu digo, meu sonho é o dia em que ficarei desempregado. Esse será um grande dia? Pois quando eu estiver desempregado, isso significa que todo mundo estará se sentindo fantástico. O que mais você quer? Sonho concretizado? Então, a ação não é algo que você decide? Você apenas decide sua intenção? A ação é o mundo quem decide o quanto precisa? Eu estou, vocês sabem, nesses fóruns econômicos e tal, estou no Fórum Mundial de Economia. Um cara de uma das escolas de negócios, da escola de negócios de Harvard. Esse professor vem. Ah, você é aquele incrível plantador de árvores. Eu respondi, não, não sou plantador de árvores. Ele disse, não, não, você plantou aquelas milhões de árvores. Sim, eu plantei, mas não sou plantador de árvores. Ele me perguntou, então o que você faz? Eu respondi, eu faço as pessoas florescerem. Não planto árvores, mas estou plantando árvores, pois está faltando a droga das árvores onde elas deveriam existir. Onde elas deveriam estar, elas não estão. É assim, dois homens estavam trabalhando na rua. Um deles está cavando buracos. Atrás dele, outro homem vem e fecha e fecha e assim vai. Pessoas passam dirigindo e veem essa atividade ridícula. Um homem cavando buraco, outro homem tapando buraco. Então elas param e dizem, ei, o que estão fazendo aí? Por que estão trabalhando assim? Um cava, o outro fecha. E os homens dizem, não, não, o cara que fica entre nós está de licença. Ele é quem planta as árvores? Ele não está. Estamos fazendo a nossa parte. Então várias pessoas estão fazendo trabalhos desse jeito. Estou fazendo o meu trabalho. Você não tem trabalho neste planeta. Se o planeta precisar de trabalho, se o mundo precisar de trabalho, nós o faremos. Do contrário, por que eu deveria pensar que esse é o meu trabalho? Sadguru, qual é a sua missão? Eu respondo, não tenho missão, só estou brincando um pouco por aí. Por que você não tem que ter a sua própria missão? A vida tem sua própria missão? De certa forma, se você puder assisti-la e servi-la, é isso que é. Por que você tem que ter sua própria missão? Você é algum tipo de tirano? Todos os missionários são tiranos, de certa forma, mesmo sem saber. Sim, aqueles que pensam que têm uma missão. Não há missão. O que for necessário, você faz. Especialmente quando você estuda numa escola de negócios e consegue uma certa competência para gerenciar as coisas ou criar coisas. Você deve criar o que é necessário. Não criar alguma baboseira e empurrar para as pessoas. Sim? Sim ou não? Você deve ver como fazer a vida melhor. Como resolver situações que são problemáticas para muitas pessoas. Você deve procurar soluções e soluções para situações existentes. Mas, claro, existem especialistas que estão criando novos problemas. Então, você nunca ficará sem problemas, acredite em mim. Você deve apenas criar soluções, não entrar no modo missão. Isso é para Mussolini. Aplausos 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 Aplausos